Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no reino Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo Mas em particular, a sós contigo Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas Para que toda a questão seja decidida Sob a palavra de duas ou três testemunhas Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja Se nem mesmo a igreja ele ouvir Seja tratado como se fosse um pagão Ou um pecador público Em verdade vos digo Tudo que ligardes na terra Será ligado no céu E tudo que desligares na terra Será desligado no céu De novo, eu vos digo Se dois de vós estiverem de acordo na terra Sobre qualquer coisa que quiserem pedir Isto vos será concedido por meu Pai Que está nos céus Pois onde dois ou três Estiverem reunidos em meu nome Eu estou ali no meio deles Palavra da salvação Glória a vós Senhor Glória a vós Prezados irmãos e irmãs em Cristo Nós acabamos de ouvir a palavra de Deus Palavra de Deus que nos exorta Sempre viva e eficaz Como conclusão desse encontro do texto dos homens Que bom Que estamos procurando retomar Nossas atividades na vida da igreja Após a dura prova Da realidade pandêmica Graças a Deus Estamos aqui Reunidos Terço dos homens Para esse momento de encontro De partilha De espiritualidade Esperamos que Aos poucos O texto dos homens Possa assim Com a sua coordenação Organizar os eventos Que já estão habituados Atraindo tantos Homens Devotos De Nossa Senhora E essa devoção Mariana Que a gente sabe muito bem Passa pela Atitude Mariana De serviço Descrição Silêncio E oração E nós podemos perceber Claramente que A partir da espiritualidade Mariana Conseguimos Com a graça de Deus Aplicar na nossa vida A exortação Tanto da primeira leitura Quanto do evangelho de hoje O que que nos ensina A palavra de Deus Que devemos nos importar Uns com os outros A profecia de Ezequiel Fala de ser Sentinela Vigia Inclusive dizendo Se você Tem uma postura Uma atitude De indiferença Vendo o seu irmão Se afastar Do caminho do bem E nada o faz Você terá que prestar Contas A responsabilidade Que o Senhor coloca Em nossa vida A responsabilidade Pessoal No interior Da comunidade Ser sentinela Uns dos outros Não é fácil Porque a correção fraterna Ainda temos muito Que avançar No que Significa E como devemos Exercer Exercitar a correção Fraterna No ambiente Familiar Na vida Da igreja Nas nossas Relações Porque não é Simples É preciso Ter Muito cuidado A atenção Para não magoar Ferir Nem humilhar A correção Fraterna É um bálsamo Da misericórdia De Deus Através Da nossa Proximidade Quando a correção Não é fraterna Se torna Algo opressivo Humilhante E afasta Mais ainda Tem gente Que não sabe Exercer A correção Fraterna Porque também Não consegue Aceitar A possibilidade De alguém Chegar E Lhe dar um toque É Não aceita Que alguém Fale alguma Coisa Para ajudá-lo No seu caminho De fé É um compromisso Pesado Mas necessário Um compromisso Que exige Muita humildade E oração A nossa tendência A nossa tendência É dizer assim Não tem nada a ver Com o outro Cada um Faz o que quer Da sua vida É mais cômodo Depois do pecado Original de Adão e Eva Qual é o relato Que o livro Que o livro do Gênesis Nosso próximo Com o nosso próximo Com indiferença Com modismo Com nossa Inveja Nossa vaidade Ainda temos A coragem A coragem Não tem nada a ver Com isso Não tem nada a ver Com meu irmão Cada um Por si Mas somos Às vezes Aquele que Causa O mal Prejudica Atrapalha A caminhada Do nosso próximo É um compromisso Exigente É verdade Porque na primeira Leitura Pede para sermos Sentinelas Não tutores Que querem dominar E impor Por isso Devemos ter muito cuidado Nesse aspecto Visar o bem Da pessoa Exige nós Humildade Capacidade De escutar Quem não escuta Não pode ajudar Quem não escuta Não terá condições De Ter uma palavra Que motive Nosso irmão A trilhar Um caminho melhor De crescimento Se falta Escuta Da nossa Parte Para que a gente Possa Nesse sentido Ajudar o irmão Contribuir Para a conversão Do nosso irmão Precisamos Escutar Precisamos Aprender Também A ouvir O que o outro Tem a nos dizer Para o nosso Crescimento Nesse sentido São Paulo Na segunda leitura Nos traz Uma mensagem Muito oportuna Também Na segunda leitura Quando ele se dirige A comunidade Dos romanos Ele fala o seguinte Não fiqueis devendo Nada a ninguém A não ser O amor E ele menciona Que o amor Quando é vivido Autenticamente Nele O amor Nos torna Cada vez mais Empenhados Em cumprir Todos os mandamentos Como diz São Paulo Quem ama Não adultera Porque o amor Exige fidelidade Quem ama Não mata O amor Liberta Não Manipula Nem domina Quem ama Deixa o outro Livre Essa história De que matei Por amor Se você não Fica comigo Não ficará Com ninguém Isso aí É uma enfermidade Uma doença Da afetividade Humana A afetividade Humana Marcada Pelo vício De posse Poder Ter Domínio Coisificar O outro Em proveito Próprio Então quem ama Não cobiça Quem ama Só procura Fazer o bem Ou seja A lógica Do apego Do consumo Da idolatria Cai por terra Porque Somos edificados No amor de Cristo Que deu a vida Por nós Então quem ama Não usa a lógica Tu és meu Tudo é meu Para o meu domínio Para a minha realização Para a minha satisfação Mas é a lógica divina Do eu sou para ti Eu me coloco Uma presença Um paráclito Estava justamente Tratando essa Reflexão Na manhã Em Petrópolis Para a jornada Diocesana Da juventude Dos jovens Da diocese De Petrópolis Eles me convidaram Para dar uma catequese E falando sobre a ação Do Espírito Santo A promessa Do Senhor Que envia o Espírito Santo Justamente Para dar força E coragem Paráclito Ser paráclito Eu falo Refletindo com os jovens O seguinte Nós somos chamados A ser paráclito E paráclito É aquele Significado Etimológico Da palavra Paráclito É quem está ao lado Se coloca Apoiando Consolando Sustentando Correção fraterna É se colocar Ao lado E não humilhar O outro Se colocando Uma atitude De eu sou melhor Que você Porque eu não Cometo Essa falta Essa fragilidade Quem disse isso? Às vezes Os que Corrigem De uma forma Humilhante Os que Criticam Os que Condenam Fazem Até Pior Porque a Correção fraterna Exige Humildade Aquele Que vai Corrigir De forma Fraterna Primeiro Pensa Será que Talvez Eu não Esteja Fazendo O mesmo Por que Que me Chama Atenção O pecado Do irmão Psicologicamente Atrai Será Que se Eu pudesse Não Cometeria O mesmo Erro Quais São As Meus Limites E Aí A gente Pensa Reflete E Aí Vai Com Muito Mais Humildade Diz Meu Irmão Quem Sou Eu Para Dizer Alguma Coisa Também Tenho Meus Pecados Tenho Minhas Fragilidades Tenho Minhas Lutas Mas Eu Estou Achando Que Essa Situação Aí Vai Ser Vai Ser Prejudicial Para Você O que Você Pensa Sobre Isso É Diferente De Você Chegar E Criticar E Condenar O Outro Então Você De Uma Forma Oblativa Ama O que Eu Sou Para Ti Apoio Consolo Ajuda Mãos Estendidas Ser Paráclito Que Eu Sou Para Você E Não Que Eu Quero Que Você Seja Para Mim No Sentido De Usar Sugar Energia Dos Outros Para Se Satisfazer Família Não Se Sustenta Assim Relações Na Igreja Também Não Se Sustenta Quando A Nossa Posição Nossa Atitude É Se Apropriar Usar Manipular A Correção Fraterna Não Age Dessa Forma O Evangelho Então O Ensinamento Que Nos Apresenta Jesus Que Já Conhecemos Quantas Vezes Já Meditamos Esse Evangelho E Continuamos Continuamos A Cometer O Mesmo Erro A Satisfação De Falar Mal Do Outro De Comentar De Aumentar Olhar Só Um Lado Não Ver Todo Conjunto A Não Consegue Tomar Nossas Decisões E Julgamentos Por Ouvir Dizer Alguém Me Falou Isso Aquilo A Gente Continua Repetindo Mesmo Eu Criando Problemas Na Comunidade Divisões Faltando Com a Cariedade Difamando Caluniando A Calúnia É Justamente Você Espalhar Até o Que a Pessoa Deve Ter Feito De Errado Não Desculpa Calúnia É a Mentira É você Inventar Caluniar É você Inventar A Difamação É até você Acontecer Alguma coisa Errada Com o Irmão Mas você Espalha Você Tira A boa Fama Da pessoa Também É pecado Ah mas eu estou Dizendo a Verdade Porque isso Aconteceu Mesmo Mas você Não tem O direito De tirar A boa Fama Do seu Irmão Você pode Chegar Perto Dele E conversar Difamação Também É pecado Tem gente Que tenta Se justificar Dizendo assim Ah mas eu estou Falando a Verdade A Verdade Sem Caridade É um Grande Mal Também Pode causar Um grande Problema Prejuízo A Verdade Tem que ser Anunciada Com Caridade A Verdade Na Caridade Tem até Uma História Que conta o Seguinte Uma Frase Se estáis Para lançar A seta Da Verdade Primeiro Molha a seta A ponta Da seta No mel Faça Com caridade Então Calunha Inventar Sobre a vida Do outro Difamação Espalhar Sobre a Fragilidade Do outro Para tirar A boa Fama Dele Pecados Graves Diante De Deus Então o Evangelho Nos ensina Jesus Como proceder Na vida De comunidade São Três Momentos Chame Primeiro Irmão Tente Conversar Com ele Reze Primeiro Aí não tem Graça Né? Bom é Falar Por trás Bom é A fofoca Você soube Da última Pronto A curiosidade Que matou O gato E antes Na igreja A gente vê Hoje Nas nossas Assembleias A falta De silêncio É um tal De conversa De comentário Na igreja Antes da missa De concentração Que ninguém Se contém Tem que Conversar Contar A última Novidade Que soube Na praça E assim Vai Então Primeiro Momento É conversar Se ele Não aceita Chame Mais duas Pessoas Sábias Pessoas 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 discretas Não vai chamar O mais fofoqueiro A mais fofoqueira Da comunidade Pra conversar Com ele Não Nenhuma Pessoa Que não sabe Falar Que não tem Bom trato Não chama Vai atrapalhar Vai piorar Tudo Chame mais duas Pessoas Discretas Sábias Pessoas humildes Ponderadas Para ajudar Se não Aceita Aí fale Com o padre A gente vai direto No padre E fiquei sabendo Uma história Padre Isso Isso E aquilo Nem sabe direito Se aconteceu Já vai Infernizando A vida do padre Tem tanta coisa Que fazer Contando uma história Torta Que você não sabe Que existiu Que aconteceu É a última instância Na paróquia Na diocese É o bispo Em que você vai conversar Depois Que tentou De todas as formas E aí Se não houve A igreja Que são As autoridades Religiosas Seja tratado Como um pagão Ou seja Não tem jeito Deixa pra lá Vamos seguir Nossa vida Cuidar da nossa Comunidade Trabalhar Mas não ficar Incomodado Perdendo tempo Remoendo O assunto Passou Cada um Segue a sua vida No sentido Diante de Deus Prestar a contas Então Ser tratado Como um pagão Não é que a gente Expulsa da comunidade Não É que a gente Não quer dar mais Atenção Aquele problema Vamos cuidar Da nossa vida Fazendo o bem Trabalhando Servindo o reino De Deus Tem gente Fica com aquilo Na cabeça E fica enchendo A cabeça do padre E fica reclamando Vai fazer Seu trabalho Vai cuidar Da sua vida Na igreja Se o outro Foi exortado Se teve outros Que ajudaram E ele continua No erro Ele terá Que diante Da igreja Prestar contas A igreja Saberá como Lhe dar Você já Cumpriu Seu papel Sua missão Assim devemos Ser Bons Irmãos Irmãs Que ajuda Na correção Fraterna Bons Sentinelas Mas agindo Com muita Humildade E prudência Não é fácil Realmente Não é fácil Dizer para alguém Parece Que Você está agindo De uma forma Incorreta Outra coisa Boa Na correção Fraterna Não diga Que você tem Certeza Absoluta Que o outro Errou Ele pode Ter suas Razões Pode ter Uma explicação Para a questão Parece-me Olha Pelo que eu estou Percebendo Essa situação aí Pode complicar E aí você vai Refletindo Com o irmão Realmente Não é fácil Mas também É muito Fácil Dizer Eu não tenho Nada a ver Com isso São duas Atitudes Que a gente Precisa De forma Ponderada Como pessoas De fé Saber Lidar Da melhor Maneira E sempre Rezando Muito Para que Diante de Deus A gente Possa mostrar Senhor Me ajude Que o teu Santo Espírito Lumine Para que eu Possa ser Um bom Instrumento Nas tuas Mãos A ajudar O irmão Que erra Então meus Irmãos Irmães Deus nos Pede Hoje Sermos Cuidadores Cuidar uns Dos Outros Consoladores Consolar uns Dos Outros Peçamos ao Senhor O dom Da correção Fraterna A capacidade De escutar E nos Ajudar Mutuamente Para que Caminhemos Juntos Como irmãos Irmães Progredindo Em nossa Vida de fé O que Não pode Ter lugar Na nossa Caminhada De fé É indiferença A falta De compromisso Uns com os Outros Isso que não Pode acontecer Que assim Nos empenhemos Peçamos muito A Senhor Sabedoria E discernimento Para que a Graça Dele Nos sustente E possamos Nos apoiar Mutuamente Com essa Correção Fraterna Amorosa Humilde Sincera Em que Expressemos O desejo De cuidar Uns dos outros Com muita Dedicação E fraternidade Amém